A totalização dos votos foi feita na sede do Tribunal Regional Eleitoral, em Goiânia. Há cinco horas em ponto, os votos começaram a ser apurados. Em todo o estado, 94 urnas apresentaram problemas e foram substituídas, mas não comprometeram o trabalho nas sessões eleitorais. Foi bastante positiva em comparação a 2016, por exemplo, nós tivemos 1,45% das urnas substituídas. Então, a gente acha que foi bastante tranquilo, apesar de que tivemos, sim, problemas com a identificação biométrica, né? A urna parava de funcionar e nós fizemos a substituição. Nenhum leitor deixou de votar por não reconhecimento da digital. Por volta das sete horas da noite, as urnas já apontavam Ronaldo Caiado, do DEM, o novo governador do estado, e Wanderlán Cardoso, do PP, e Jorge Cajuru, do PRP, os novos senadores por Goiás. Já os novos deputados estaduais e federais só foram definidos quando 100% das urnas foram abertas. A Polícia Militar considerou as eleições tranquilas em Goiás. 123 pessoas foram detidas, principalmente por conta da boca de urna. Uma queda vertiginosa nos índices de criminalidade registrados nesse período eleitoral. Por certo, as eleições municipais, elas acabam mexendo mais com a emoção do eleitor, envolvendo mais o eleitor, mas, comparativamente, nós temos, então, condições de afirmar que tivemos um sucesso efetivo na operação Eleições 2018. Durante a votação, alguns eleitores reclamaram de dificuldades para votar, principalmente para a presidência da República. O presidente do TRE classificou os episódios como fake news e considerou a eleição mais tranquila do que o esperado. Não tem a menor possibilidade de fraude, nunca foi provada uma fraude na urna eletrônica, e o TRE está seguro, bem como o TSE, está seguro da lisura. Eu não tenho a menor desconfiança de que possa ter havido alguma fraude. Eu não tenho a menor desconfiança de que possa ter havido alguma fraude.